Vamos matar esse cara aqui pra ganhar convite né, porque eu só estou com um agora. Vamos lá vai. Nada da chave, a chave que eu peguei não era dele. Olha só quem voltou, o nemesis de vocês. O que a gente tem aqui? Ah, olha só velho, a gente ganha mais XP por causa do discípulo aqui. Uh, isso é muito bom. O cara está com um de vida, brincou né. Está brincando comigo, é uma pegadinha. Ah, não dá para pegar convite aqui? Bom saber. Boa, matou. Boa, matou. Boa, matou. Continua o ensaio. Destrua... eles... todos. Como a Funda cai, uma esperança brilha. Não dá para pegar uma vitória. Mas uma vitória, sem o menos. Olhe o seu passo. Hum... a doja de dano de boa. Não vou gastar a bandagem agora não. Não vou gastar a bandagem agora não. Acabei de entrar na Duny. Essa parada aqui é bom queimar né. Essa parada aqui é bom queimar né. E aí, você não vai ter uma batida. Excitar. Olá, rapazes e duquesa, quer dizer cortesã. Eu nunca deixei de jogar né. Não, nada pessoal. O pessoal está contra a atiradora pelo que estou vendo ainda. Boa, esse aqui acho que morreu Ela vai jogar pela primeira vez, tem a modus Ok, não entendi nada, mas é isso ai Bom, esse cara não vai morrer Mas vou atirar nela, se bem que esse cara não jogou ainda Mas eu vou matar ele nem ferrando Ou mata, né? Só preciso dar 14 de dano Eu dou de 8 a 17 É, ele tem proteção ainda também Agora morreu Só garantir a kill aqui, né Ela está aqui fazendo o papel dela Sem dar zica do baile A morte Apesar vai jogar antes Pelo visto o nosso acólito tem muitos modos Porque ele já errou duas vezes Destruído Estas criaturas de malhares podem ser destruídas Eles podem ser derrotadas Tá mapa grande da desgraça, velho Nossa, sem saída, sério, velho Vai ter uma salada cancada aqui Vou nessa daqui, então Poxa Vamos lá Você vê isso aí Você vê isso aí Eita Demorar pra chegar na sala ali. Quais estão esses bichos aí que eu nunca entendo, um monte de gente cara de vampiro. É basicamente uma região que tá rolando uma festa aqui e a festa é só vampiro, velho. E a gente tá aqui pra acabar com ela, basicamente. Deixa a véia aí, ninguém liga pra véia. Ainda mais quando a véia quer sangue. Tá, agora sobe. Ah nessa flor aqui a última vez que eu cliquei nela sem nada, tomei estresse na metade, velho. Tá bom. Duas cortesãs. Será que tem duas? Usar essa aqui agora é perigoso, mas vambora. Ainda mais se focar em ela, igual aconteceu a outra vez. Porque todo mundo tem esse nariz de muscul... Nossa, que coisa horrível. Nossa, que coisa horrível. Que coisa horrível. Essa morre na próxima. Ai, já perdi um bloqueio. Bloqueou e tomou horror, compreensível. Vamos deixar esse cara jogar. Esse aqui morreu. Esse aqui morreu, atira no outro lá atrás. Sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Seu ponto de crua nas espécies é isso. Fala de criação. Seu ponto de crua. Estou até pular a bola da porta da morte do pilota. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Seize esse momentum. Puxa para as tarefas que estão indo E aí eu... Jamais, João, cê tá louco, cara. Nem brinque. Vamos nesse caravinho. Mais 500 CS, mais 500 CS bateu. 170 Dall, 1000 Dall. Bom. Espera aí, Rápidex. Como a vitória se monta, então também vai resistir. Pronto. Fome de novo. O barão deve ser bem nojento, Zoom. Ok, não era aqui. Ok. 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 Névoa, toma tocha. Só fazer assim, na verdade. Pra que é a tocha? Só dá uns tapinhas. Ihhh... Portanto, cancada. Deve precisar de outra chave especial aqui. Ah, vai ter que voltar de ré, mano. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Dereita... Cavaleiro Morra, cavaleiro Morra, cavaleiro Morra, cavaleiro Morra, cavaleiro Triumphant pride precipita um desespero Sub... não vou subir não Já estou levando 24 aqui, mas já está bom demais Outro sem saída Nossa, está lá para baixo Nossa Tá rolezinho Da desgraça essa missão É épica mesmo, é tão épica que você anda Mais que você luta Aí depois eu vou ter que achar a chave e subir até aqui Nossa senhora Meu Amigo É, se a chave estiver lá no início isso aí é pior ainda Só de andar eu já vou tomar estresse sem Só de ficar andando Combate de cara já Nossa Esse grupinho é complicado hein Acerto herói 0%, não tem como acertar isso aqui Essas skills sofrer Nunca vai acertar Ignora a guarda Nunca vai acertar isso Hum Tem toda a... Anosal Marca aí a cura Hum Tem toda a... Vamos marcar... Vamos marcar... Estou de trás Mais e mais chato Marca ele Tá porra velho, deu muito dano Nossa, aí gastou velho Putz, marco a justa a Elésis Ela tem um plano, tem um plano Marca esse cara aqui Vamos transferir toda a cura para a Elésis De novo Agora ela cura 8 por turno Ahn... Nossa senhora velho Nossa senhora velho Quarenta e seis numa poada cara Caralho velho Caralho velho Glittering gold Trinkets and baubles Trinkets and baubles Glittering gold Tirador é sinistro E não é de mod, né? Até onde eu sei O bondinho está aqui aprovado com sucesso, exatamente Onde está o arroz? Onde está o arroz? Onde está o arroz? O campeão gigantesco! Sucesso tão claramente em você! Ou é que é apenas um trecho da lua? Você tem que entrar no critico um dia? Tem muita gente aqui pra guardar nessa passagem Tem que ter alguma coisa aqui O solar podia aparecer, né? Pra aumentar meu ranking O que não jogou ainda foi esse cara aqui, né? Por um ponto, hein? Ah, morreu Esse aqui morreu Falta só ela Eu não consegui bater nela com ela atiradora também Nossa, ocupa um espaço, né? Gosto Pelo menos, lentamente Isso é como uma vida foi levada Piflid pegou a moto sem escarlate Só um porradão Lembre-se de que a desconfiança é um atleta e insidioso Vamos ver o que vocês estão guardando aí Quando eu conseguir mexer a câmera Hum, vou pra esquerda de novo Da última vez não deu certo, mas agora vai dar certo Deixa eu comer só um negocinho pra sair da porta da morte Que eu posso ativar o escudo depois de novo Eu acho que não vou gastar mais não Porque pode ser que apareça mais obstáculo Se eu tô com cinco toches Pois é, pra quem dá dano nessa maldição aí é uma maravilha Bate nela Aí ela se finaliza Precisa jogar antes Vamos lá pra saber quem vai jogar primeiro Ok Vou jogar sede no cara que tá com sede velho Nossa, altura pra caralho com a sede velho Aparece esse aqui que não jogou ainda Mosquito ali morreu na próxima Nosso maior Expor a veia Deny 11 de HP 11 de HP E é, esse combo de cura é bem sinistro beleza Bem sinistro Ah cara, vou levar essa merda pra ninguém Tá vindo toda hora O jogo tá querendo com a leve Me dá a chave, me dá a chave Pum, pum, pum Fulhos Ficou baixo e entrou no fogo Mas pode ser que ela libera outro caminho, né? Se bem que se tivesse outro caminho, acho que o reconhecimento agora teria liberado. Vamos lá, só pra dar um bisu. O caminho é curto mesmo. É, não tem nada mesmo. Deixa quieto, vamos ali pra baixo agora. O cara sabe esconder, hein? Se pararmos e chamasse pra uma festa, eu nunca ia vir, velho. Olha o rolê que você tem que dar pra chegar, velho. Olé. Vou marcar o bicho ali pra atiradora. O que? Poxa, ela conhece o Teva do nada. É, então, né? A gente já vai ter alugado uma carruagem, velho. Uma vitória. Talvez o ponto de avaliação. Vamos pra direita, velho. Eu falei pra ir pra baixo, tá pra enganar o jogo. Eu sei que tá aqui, o que eu preciso. Quer ver que funcionou meus mind games? Vai tá aqui a chave, eu tenho certeza, velho. Pode pegar a chave já. Batalha, batalha. Deixa eu ver se ela é debaixo aqui, velho. Agora vai passar uma batalha aqui atrás. Ai, caralho, viu? Difícil chegar nesse cara, mano. Mais uma motão escarlate. De novo, dois pegaram, velho. Vai ficar osso. Vai ficar osso. . . . Tinha uma vez que os dois pegaram assim e a Elisa se foi, hein? Pô, mas já matei o crocodilo de uma vez, ele aparece de novo? Hum, talvez o que eu precise esteja aqui mesmo. Por que eu vou saber que esse skill tem a mod se faz ela nunca acerta? Bonito, hein? Atirou em mim, então toma de volta. Essa aqui não vai morrer, então vai nela. Aí tava protegendo. Caixa forte esquecida, eu tenho uma chave necessária para essa aventura aí, ó. Tá aqui. Azul, azul, azul. Yes! Yeah! Ahn, peraí, deixa eu dar uma comida aqui. Um bicho que tá dando sangramento, né? Então tira esse negócio aqui da peste. Porque... é isso. Azul é lá em cima. Nossa! Mas quem sabe tá lá o que eu preciso, né? Tá descankar essa. Tipo, tem que andar muito, tem que tentar andar o mínimo possível. Dá pra entender, né? Se eu tenho que andar muito, tem que andar menos. Nessas salas aqui? Mano, eu vou só perder vida à toa, velho. Acharam que eu preciso, eu já peguei. Se a gente morrer é culpa do IFTTT, hein? Tô com estresado só de ficar andando aqui. Tá, só esse aqui vai ficar vivo. Tá, só esse aqui vai ficar vivo. Desenvolvido. 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 Moracea! Onde vida? O caderno da origem do IFTTT? Ah, você não vai ficar vivo. Mas essa é a minha alíquota só não vai desvitar um pedaço bem calado. Vai ser mais emblema, velho. Hummm... Hummm... Esse aqui vai valer muito mais que esses dois Onix. Nada aqui... Aí você não pode ser mais um pedaço. Não tem nada que você não estaria falando que tem alguma coisa. Dano aumentado em. Agora tem 50% de dano ao todo com o item de aumentar 25%. Espera ai, já peguei down. Os zips ops apitando aqui. Pronto. Seu maior medo. Você fica fio de ver esse bicho aparecendo toda hora. É muito seu maior medo. Ah, eu tirei a água benta. Tô nem vão disso aqui. Já manda lá. Nada se compara, sangue acima de tudo. O sangue para o sangue, Deus. Dá estresse da atiradora, velho. Já está em 81, cara. Não que tira toda hora o estresse, né? Mas... Agora ele morreu. Atiradora, vamos usar essa aqui. Tirar estresse. É. Só de vez em quando. 60% de chance de tirar estresse. Os... Parei que não tinha nada aqui, né? Falei, não falei? Agora liberou o slot. Se eu soubesse que eles iriam ficar com fome, eu tinha pegado a safira que tava lá atrás. Por falar em safira, gente. Estou vendo o negócio das badges de subs, tá? Tô vendo dois artistas. Que eu achei legal aí que o RealM passou um site lá que tem os artistas. Então tô vendo dois artistas pra... Conversar sobre... Fazer umas modificações aí em algumas coisas que eu gostei. E vai ser de escudinho, tá? Vocês vão ter escudinho de... Marcação de sub. Com aquele nível de minério, né? Então vai ser bronze, prata, ouro. Aí depois vem, falar, rubi, safira, diamante, que é o último de um ano. Fidelidade. Aí um ano pra frente é só diamante. Que isso? Azul? Azul? Refratado? Eu ganho uma conquista. Obtenha aflição refratado. Ignore stealth. E sair daquela delícia da fazenda, deve ser, né? Ok, parece bom. Tem que ter mais que diamante. Já tô indo pro segundo ano. Não tem como. Porque tem que ter mais... Como é que a Twitch fala aqui? Pera aí. Só pra passar o termotec pra você. Que a Twitch tem aqui os esquemas que ela ensina, né? Ó, é... Afiliado, que é o que eu sou. Aí aqui tem a parada de... Cadê, cadê, cadê? Tem nível de bits. Esse aqui eu vou provavelmente fazer alguma coisa também. Ué, cadê? Bitsy cheering. Hype train, leaderboards. Pô, eu vi isso hoje de tarde e estou bugado. Calma aí, deixa eu pausar aqui com a chave. 2P. Leaderboards? Não. Distintivo de fidelidade, achei. Então... Quando me tornar parceiro da Twitch, que é quando atingir média de 75 viewers, que eu não sei quando que isso vai acontecer. Porque é bem difícil isso, média de 75. Acho que é só isso que falta, na verdade. Média de 75 viewers e... só. E aí você desbloqueia mais 8 distintivos para o ano 2. Mas por enquanto eu só consigo fazer até o primeiro ano. Então tem o distintivo básico, com a pessoa da sub. 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Aí depois disso só você virar parceiro. E aí também para o grupo de sub... Grupo 2 e grupo 3, né? Que aí vai mudar também. Que aí no caso fica o símbolo normal do... Do sub, né? Por exemplo, é um escudinho de prato seu. Aí você deu sub grupo 2. Aí ao invés de ter só o escudinho, você vai ter um escudo e uma arma em cima dele, por exemplo. É ponto, não dá bad não, porquê. Pensei ali tentar abrir essa sala aqui, mas eu vou lá na outra, mas dá azul. Estresse não para de subir. Muito triste. Mano, esse combate desse XP... Dá para sair todo mundo level 6 aqui, velho. Armadilha aqui na frente, só ficar ligado. Ah, não dá para ver armadilha para desarmar ela. Não dá para ver armadilha para desarmar ela. Mas já apareceu, só não vi aonde aqui. Apareceu o símbolo aqui que subiu. Deixe-me passar pela porta. Oh, é... 3 de estresse tirado humilde. Chave azul, aberto. Uma mutação hídea, inatural e abhorrenta. É difícil acertar sangramento nele, viu? Aumentou seu dano agora? Nossa, 100% de sangue. Agora aumentou o dano. Tome. Mais bufado que isso, impossível. Nossa, não vai alcançar com esse, então... Vai com esse. Aumentou o dano. Errou! Pegou a do sol? Acho que ela pegou a do sol, hein? Tem dois seguidores de Khorne agora. Na verdade, três, né? Porque a Elésia é só sangue. O sangue para o sangue, Deus! O estresse está indo pro caralho. Não precisa bater um barão com estresse alto assim. Quarenta e cinco de esquiva, uma rodada. Só que não, né? Nem foda. O cara esquiva de marcação, velho. Nossa! Nem foda ainda. Que isso, velho? Tô tocando de posição do nada. Bom, a minha marcação tira esquiva. Que feliz que você veio pra frente, amigão. Tome! Tá, não vai dar pra acertar, então... Tentar tirar estresse. Para! Vixi, tá zoada a parada aqui, velho. Vou ter que matar esse bicho e ir embora, velho. Com estresse alto assim? Para de me puxar pra frente, inferno! Talvez a Elésia também consegue bater, né? A gente tá muito tanque, velho 10% de proteção Eu não dou nada de dano As cores pulsam Eu devo obedecê-las Compreensível e tenha um bom dia Por favor, mata, velho Nossa Médico da peste Minha chance de habilidade de sangramento O doutor da peste Chance de habilidade de peste Chance de entornamento Ok Ess não foi, né Ó, chave necessária pra aventura Chave amarela Que é a lá de baixo Eu vou até a porta lá e Vazar, velho Porque Estresse dá muito alto O que é que é muito roubado Acho que o que vocês querem aqui, bicho? Sai fora Ah, dá a Médico da peste Não lembro de nenhuma habilidade dela Que dá sangramento Faleo Não dá a Médico da peste Agora Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá A Lesley jogou, ela gastou o turno dela para se curar, por causa da doença que ela pegou do sol aí. Finalmente. Por pouco eles não morrem. Agora ele vai fugir. Ou não. É, vai fugir, tchau. Que fela da mãe né velho. Vamos lá, a gente só chega na sala amarela, chega na sala amarela a gente vai embora. A gente parece o estresse todo, pelo amor. E recuperar a Mausra Escarlade de novo. Não passa nenhum combate. E a atiradora deu uma acalmada. Tá, vamos sair aqui e depois a gente só anda até a porta amarela. Fabio foi louco, velho. Pessoas para ser atendidas, leis para ser aprendidas. Nossa, peguei pouca coisa né. E acabou finalmente. Aqui vemos. Cólera do dragão. Ledo da bruxaria. Chaqueca. E o refratado vai ficar quando ele estiver aflito. Ok, está exatamente onde a gente deixou. Já podia vir o solar aqui. Mano, já está pegando estresse. Calma, a gente acabou de entrar. A sua formação está rompida. Mantenha a ofensão. Confidência surge quando o inimigo se arrepende. Os criaturas de bruxos podem ser fechados. Podem ser batidos. Ok, sala trancada. Algumas dessas salas com objetos. Vou nadar de cima primeiro. Tão mais normal. Tão mais normal. O que mais velho? Erradicado Ah, é a primeira skill cara Obliterado Então, né Não devia ter pego esse outro item ali Que eu já to cheio Eu já tenho ele também Distração inquietante Esse aqui eu tentei água benta Não tentei pá, uma tocha talvez Não Provas putas de uma sociedade depravada Tentei erva, tentei esse negócio aqui Tentei sangue, tentei água benta Não tentei chave, não tentei pá Ok Se deu certo Se deu certo Ah, não era nessa em Pode ser que esteja nessa outra aqui Vamos dar uma olhada ali Antes de eu puxar mais duas batalhas Desnecessárias É um rolê né Mas fazer o que? Engraçar a chave verde Puxa 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 Agora morreu Dê-lhes não Quarta Puxa 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 Droid Puxa 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 Por favor Puxa É Hummm... Chefe Pode estar nesse objeto aqui debaixo, vamos ver Apareceu a sala pelo menos, hein? Annihilado 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 Por isso que a galera deve estar mais normal por aqui Porque esse bicho sempre está nessa forma Não nessa forma aqui, é tipo outros poderes Uma forma mais bestial É isso aqui Tá mais... Mais convidado de festa, tá ligado? Continua a Annihilado Destrói Os todos É feio tudo isso aqui são, né velho Nossa, mais salas Nossa, mais salas Aperte acha que achou, né velho Reluzinho esquecidas, não estou precisando de comida Ai, fica dando zoom atrás, velho Eu espero que eu cheguei com o estresse Bom pra lutar com ele Porque se não tem que fazer outra pausa E depois tem que voltar aqui de novo Aperte acha que não vai ser legal Nossa Nossa, mais chato que já é Nossa Primeiro eu estou usando mod, hein Vai ficar menos chato Porque todo mundo já era pra estar com a doença já Está com... Nada, né Seguramente saiu Ah, mas quase 100% mano Todos os bichos de patch Dão essa maldição Não é só Lembre-se-se Que a desconfiança é um ator Lá e insidioso Não estou tomando dano do que, minha filha Não estou tomando dano do que, minha filha Oxe Nem estava sangrando ali velho Agora pronto Não estou tomando Ele que está É, escudeiro mesmo Outro é cavaleiro É, eu estou tomando Eu acho que sei que tem que curar aqui né velho Agora tenho que ser de alguma cura para o próximo turno se der Ah, já não vai dar O cara já ativou o porta da morte ...que o muito precipício foi destruído. Um ataque singular. Uma mão, reta, de se tornar desvanecido. Apenas uma vitória. Mas uma vitória, mas não é nada. Ainda tem mais dois caminhos, se não for esse Vou apostar que é esse, para ficar menos twist Vou dar esse aqui volta, pelo menos isso A gente volta para cá e vai lá para baixo agora Deixa eu ver o que é sangue aqui Foco da luz Uma morte por centímetros Ainda bem que ela está nele, se não Esta expedição, pelo menos, promete sucesso Eu posso substituir aqui, substituir esse aqui Pô, sabe o que é que eu achei que ia voltar? Outro caminho Vamos aqui né, já estou aqui Outro caminho Pode ser aqui a chave Ah não Surpresa não Ainda fiquei em primeira posição Nossa, as piores posições do mundo O que é que está agora? Pode ser que eles tenham morrido A morte espera para os mais Láxicos e concentrências Pelo menos não pegou o sacramento Nossa senhora Iiiiii... Resistiu, boa De novo Boa Eu não posso comer nada ai Não posso comer nada ai para bloquear dano né Puts, ai vou ter que resistir a um... Nossa... Vou ter que resistir a um... Vou ter que resistir a meu próprio dano agora para conseguir ficar vivo Um brilhante confluência de habilidade e de propósito Resistiu, item empurrou Resistiu, item empurrou Seja esse momentum Puxa até o fim das tarefas Tenso Por favor que seja a chave Oh glória Verde Glittering gold Trinkets and baubles Paid for in blood Chave verde, eu tenho a chave verde, eu tenho a chave verde Mas não vai dar para chegar lutando assim né Acho que eu vou tentar viu Não Estariedade está quase sem mesmo Medo Acho que eu vou perder um monte de... Traspons Depois eu vou ver se eu morro lá Vamos por aqui mesmo Tem um combate aqui, eu descanso ali na sala Descanso ali na sala Descanso ali na sala Descanso ali na sala Ou não Ou é que é apenas um trecho da luz Cachorro de vinho Não Cachorro de vinho não E agora E agora risco, vou direto nele Conflito Podia resolver isso agora né velho Eu vou confiar hein velho Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou encher o mais de vida que der aqui pelas vidas Vamos lá Para Valhalla Vamos lá Uau ele é horrível Ele tem 3 nações por turno Não esperado Mesmo agora Eu vou confiar os outros velho A loucura está trolando velho Elases 3 ações Elases duvido muito que vai sair viva daqui Mas enquanto ela estiver viva Mas enquanto ela estiver viva Agora que ele está marcado com o porradão Agora que ele está na posição 2 eu posso tirar a flecha agora Agora que ele está na posição 2 eu posso tirar a flecha agora Eureh O abysse illa A reviça A Arnold Llave Marcação Saiu marcação? Ah velho Nem vi O louco, bicho! O louco, bicho! Não vai nem conseguir atirar agora, triste Segundo ato Unidunite salamemingue, o escolhido foi voo C Agora acabou a festa né Healing skills disabled Nossa Esse cara mandou a play agora E foi bem nela Que filha da mãe né As festas de vazio se revelam Como rapidamente o tempo se torna E não vai se desligar As lindas falam de conspiracidade 9 de HP por round, vambora Esse aqui não vai morrer Vamos matar Que é por isso, a gente conseguiu bater no cara quando ele tiver marcado Tem um turno pra aproveitar esse dano aí Se não sair agora Tá porra Ah ele andou uma pra frente mano Não vou conseguir acertar a flecha E a marca saiu de novo Não da pra marcar ele É muita ação Eu vou apertar a flecha O bagulho é focar... Ele está em posse São dois agora, vamos tentar de novo. É aqui que tá meu dano, velho. Tá, esse skill não faz ele pular pra frente. Ah, mordido. Se ele não soltar mordido, a gente tá bem. Agora sim. Vai lá. Nossa, tirou nada mesmo assim. Vou deixar esse skill pra não invocar mais. Se der. Ele resiste muito a sangramento, cara. É incrível. Ah, não. Uff, vai tá pra usar. 20, beleza. Beleza. Uff, muito osso. Nossa, boa ele. Se jogar ela pra trás, agradeço. Ah, tch. Sabendo a incertidão. O lugar de birthplace é super. É, amigão. Eu quebrei sua play agora, hein. Vou marcar. Terceiro ato, é. Esquece. Já zoou tudo. Agora vem a galera mais da pesada aí. Agora vem a galera mais da pesada aí. Um momento de abatimento. Um momento de abatimento. 7 a 14 de dano. Marca ele. É o melhor. Se der, eu finalizo os bichos com a Lesla. 3 ação dele só, já vai a marcação embora. Boa, 25. Literalmente é uma cavalaria, né velho. Boa, todo mundo esquivou. Toma essa lixo. A STK de todo mundo não tá nem perto de 200 ainda, tá de boa. Segue o jogo. Vai lá, Elésis. Bom, matou um chato. Bati em área. Aí, agora acertou. Ahn... Tirando aquele cara ali. Aqui, não posso usar a cura nessa posição. Então, eu tô com a cuiva. Não vai deixar eu tô com a cara, top. Então, eu vou usar isso daqui. O grande é a arma que corta em sua própria. Tá sozinho, amigão. Um desfile para o corpo e o corpo. Ahn... A parte boa é você me deixar na marca da morte que eu dou mais dano. E eu com certeza vou aproveitar isso. 14. Bom dano. 13. Agora que é o Elésis. Elésis, vai garota. É 14 a 24, galera. A gente precisa do 24. E lá vai Elésis. 18. Quase. Quase, quase, quase. Lá vai Ifrit. Ifrit olha para Barão. Barão olha para o Ifrit com seus olhos da bundinha. Seus olhos da cara. E se aqui tiver algum olho, eu olho daqui. Ifrit. Com 83% de chance de acerto. 17% de crítico. Dano. 8 a 18. A gente só precisa de 6. Está dentro do alcance. É com ele. Ifrit lá vai ele e... Pua! Toma 10! Ganhar conquista. Leger são feios. Você fala para vocês? Nossa, velho! Chatinho, velho! Esse time aqui é muito bom para matar os bichos dessa área, velho! Acabei de matar, Meg. Espíritos vampíricos. Aparentemente matar o Barão veio com algumas coisas, hein. Olha o que parece. Tchau! Tchau!